Esta próxima música é uma música que está a nascer de novo. Chama-se Low Motion, Holocausto. Holocausto em câmera lenta. Fala-te como a terceira guerra mundial já começou há muito tempo. Uma luta travada. E entre todos nós neste mundo procurando um lugar para ser feliz. Muitos procuram um pedaço de terra para cultivar. Muitos procuram até um espaço de uma sepultura para onde possam, enfim, serem enterrados quando a sua vida terminar. Mas desde o Banco Mundial ao Fundo Monetário Internacional, em que eles tentam criar plantos como a Panpoebo, ou a Panamá, ou a Nafta, em que querem criar uma zona de comercio livre em toda a América, sem ser apenas um produto envenenado. Quando as pessoas julgam que vai ser criado não sei quantos milhares de postos de trabalho. Mas na realidade, as empresas que vão lucrar são aquelas que lucram com a guerra no Iraque, com a exploração indígena no Brasil, com a exploração indígena no Guatemala, com a exploração infantil no Bangladesh e no Paquistão. O Holocausto em câmera lenta já aconteceu há muito tempo. Não é preciso dois países entrarem em guerra, ou vários, para acontecer a terceira guerra mundial. Ela já aconteceu há muito tempo. Está a ser travada neste mesmo momento. Mas hoje eu estou procurando a polta contra ela. Espero que vocês também sejam no Holocausto. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL